Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando este Jeep vermelho do ano de 1966. Encontrei no bairro Peru, em Jacobina, Estado da Bahia, Oswaldo Soares de Souza, de Jacobina, Estado da Bahia, para o VN Notícias. Ative o sino para ver as notícias. E inscreva no meu canal.